Olha o momento da simulação, desce a Avenida Getúlio Vargas, olha lá, desce a Avenida, o caminhão, as ambulâncias, tanto o SAMU, Defesa Civil e o Anderson vem também do apoio com a caminhoneta e a Polícia Militar. Esta é uma simulação que aconteceu no sábado, das 9 da manhã até as 12 horas, né? Uma simulação de um acidente envolvendo dois veículos, um veículo em cima do outro. Olha as vítimas dentro do carro, o momento que eles chegam ali no local para resgatar as vítimas, né? Esta é uma simulação que muitas vezes já aconteceu acidentes semelhantes a este aí. Mas a Defesa Civil, sempre com a sua agilidade, trabalha de uma forma rápida para dar ali o atendimento e suporte com muita segurança às pessoas envolvidas no acidente, né? Então parabéns aí a todos os envolvidos, o soldado Anderson nos passa as informações. Em comemoração é a Semana Nacional do Trânsito, né? Para batermos um pouco mais em cima da prevenção dos acidentes de trânsito. Montamos um simulado aqui na Praça do Café, uma colisão envolvendo dois veículos com duas vítimas. Uma vítima consciente, orientada e uma vítima crítica, né? Uma vítima grave. Olha, essa simulação que os senhores estão fazendo nessa data de hoje, aqui na Praça do Café, os senhores já atenderam as situações reais como uma simulação de hoje? Isso, André. Às vezes o pessoal vê, ah, um veículo em cima do outro, né? Mas existem ocorrências desse tipo. Então a gente tenta, sempre que possível, treinar no cenário mais complexo. Para quando nós pegarmos uma ocorrência mais simples, né? A equipe realmente está treinada, está alinhada para dar o melhor atendimento. Só esse ano, André, de 2021, foram vários acidentes aqui na área central da cidade de Jandai, né? Isso, não só em Jandai, a nossa área de atendimento aqui é Marumbi, Caloré, Bom Sucesso, São Pedro, né? Nessas rodovias, acidentes até no perímetro urbano aqui de Jandaia. Diversos acidentes de trânsito aqui em Jandaia do Sul, colisões alto-alto, queda de motocicleta, atropelamentos, né? Nós atendemos bastante também. Assuma importância esses treinamentos, senhores, aqui para o dia a dia da prática, né? Isso, aqui está o corpo de bombeiros, o nosso posto de brigada comunitária, a polícia militar, a equipe do SAMU também, né? Dando esse suporte para nós, porque quando nós pegarmos uma ocorrência complexa, é importante a união dessas equipes para a gente desenvolver o melhor atendimento possível às vítimas. Obrigado.